Estamos de volta com o Esporte Fantástico e aos 26 anos, né Milena, o César Cielo já é o maior nome da história da natação brasileira e em Barcelona ele vai em busca de mais duas medalhas de ouro. Bom, de natação ele sabe tudo e mais um pouco, né Claudinha? Mas e da cidade sede do Mundial, será que Cezão entende alguma coisa? Hoje o meu convidado é a grande estrela da natação brasileira, o nosso grande campeão olímpico, bicampeão mundial, César Cielo, aqui do meu lado. Como é que está a preparação para o Campeonato Mundial de Barcelona, que é agora nesse final de mês? Começando a ficar empolgado, começando a ficar agora rápido, o treino está ficando bacana. Boa sorte, César Cielo! Seu foco é o tri campeonato nos 50 metros ao lado livre? César Cielo Pilo, ele é o campeão mundial. É o tri e o B no 50 borbo, não vamos esquecer do 50 borbo não, tendo para as duas provas muito bem. Então vamos ver se saem dois melhores tempos da vida lá. E ficamos à expectativa, não só o Cielo. Você já foi para o Barcelona? Conhece? Já, fui para o Barcelona algumas vezes. O que que te lembra lá? Eu ia falar o que me lembra, é difícil, é o Messi vem na minha cabeça agora. Você falou do Messi, não tem como falar do Neymar. Você pretende convidá-lo para te assistir lá ganhar o tri campeonato mundial? Convidá-lo? Está convidado, se quiser ir. Seria, sem dúvida, muito, muito bacana para toda a seleção. Desejo sorte a ele na competição. Eu quero te fazer uma proposta do desafio, conhecimento geral sobre Barcelona e Espanha, pode ser? Vamos ver. Contagem regressiva. Vem aí, César Cielo. Primeira pergunta. Bateu no peito, está com muita vontade, vamos lá Cielo. Qual jogador do Barcelona é casado com a cantora Shakira? A, Uiol. B, Piquet. C, Daniel Alves. É o Piquet, é o Piquet. Resposta certa. E como sempre, César Cielo saindo muito bem, largando muito bem, Xuxa. Segunda pergunta. Qual é o famoso diretor do filme Vicky Cristina Barcelona? Vicky. E você está misturando? A, Woody Allen. B, Pedro Almodovar. E... C, Steven Spielberg. Vamos, Cezão, o Brasil vai junto com você. Eu vou no B porque foi o único nome meio espanhol aí que apareceu. Resposta errada. Woody Allen. Como eu sabia, como eu sabia, como eu sabia. Terceira pergunta. Quem é o jogador de basquete brasileiro que atua pelo Barcelona? A, Anderson Varejão. B, Rafael Hettmeyer. C, Marcelinho Huertas. Sopraram na minha orelha aqui uma letra C aí. Eu ia falar B, eu ia falar que era o Hettmeyer, mas é o C, é o C. Esse foi na cola, né? Essa foi roubada, essa foi roubada. César Cielo já era esperado que ele fosse ganhar essa série. Pergunta número 4. Qual desses times perdeu para o Barcelona no Mundial Interclube de Futebol? A, Santos. B, Internacional. C, São Paulo. César Cielo na câmera exclusiva. Concentrado. Sem cola agora, hein? Deixa ele errar, vamos deixar ele errar. Foi o Santos. O adversário, realmente, é o melhor do mundo. Aê, resposta correta. Público aplaude de pé esse fenômeno, esse gigante. Quinta pergunta. Que resultado importante o Brasil conquistou no mesmo ginásio em que você vai nadar lá em Barcelona? A, prata com o nadador Gustavo Borges. Fiquei muito emocionado com a segunda colocação. B, ouro com o judoca Rogério Sampaio. Ou C, o ouro do vôlei masculino em 1992. Tudo nos Jogos Olímpicos de Barcelona. A piscina é nova, né? Então, devem ter construído em cima de... Não é a piscina de 92, não é a do Gustavo. Não é a do vôlei, a arena do vôlei? Eu vou chutar, hein? Vou chutar o diretor aqui do Centro Olímpico, o Rogério Sampaio. Resposta errada foi a do vôlei. Foi a do vôlei. Quando você pensou ali, eu falei, vai acertar de novo? Claro, está decepcionado, está chateado. Resultado final de cinco perguntas, três acertos. Nossa, foi mal. Agora não adianta ficar pensando na prova que passou. Parabéns, sucesso. Obrigado. E eu espero que em Barcelona você conquiste todos os seus resultados. Boa sorte, Cezão. O Brasil vai junto com você. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.